Música Mas eu queria te pedir permissão Sim Olha aí Pra convidar um aluno meu Hoje ele é mais que um aluno E o meu amigo A tocar uma canção com você Ele ficou seu fã É mesmo? É Pô bicho Pô bicho Deixa eu tocar com o Roberto Essa canção Ele tá aí? Eu acho que ele veio Hamilton Soares Você veio aqui? Tá por aí? Pô Passa pra cá Eu vou ver se ele aprendeu mesmo Olha aí Por favor O piano é todo seu O que podemos falar dessa música? De fato é uma honra Como aluno Receber e aceitar o convite Do meu Querido e carismático professor João Moura Agradecimentos especiais ao meu pai Que proporcionou esse momento Os amigos presentes E minha namorada E minha namorada E minha namorada linda e maravilhosa Que a cada dia Me faz querer ser um homem muito melhor Prazer Prazer De todos os abraço De todos os abraços De todos os abraços A mais estranho A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Que a minha saudade faz lembrar Que a minha namorada linda e maravilhosa Que a minha namorada linda e maravilhosa Que a minha namorada linda e maravilhosa Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Me esqueci De tentar te esquecer Resolvi De te querer Por querer Decidi Te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada perder Ah Você foi Toda a felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi O melhor Dos meus planos E o maior Dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu Trago na vida Você é a saudade Que eu Gosto de ter Só assim Decidi Decidi Te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada Sem nada Que eu pude fazer Que eu pude fazer Toda vez De fato é uma honra Participar de um concerto Desse promovido pelo meu professor Um cara carismático Conhecido por Aracaju Eu admiro muito ele Foi uma grande honra Participar desse concerto Foi muito bom o show Sempre é bom Você viu músicos boas Com grandes músicos O João Moura É um músico Muito reconhecido Inclusive Falou do Brasil Já tocou em Portugal E outros países da Europa E para mim Foi um privilégio Uma honra maior ainda Porque eu tive meu filho Com uma participação especial Do show Um bate acelerado Porque você vê Um momento desses Onde a música A cultura É divulgada E prestigiada E ver um filho Com essas raízes Com esse dom É muito bom Muito agradável Muito feliz